Chegaram, gente! Chegaram os tapetes da Índia aqui na Tribal que você estava esperando. Aqui, a gente está sentado em cima dessa pilha imensa aqui. Agora, se você quer ver tapete bonito, dá uma olhada aqui na parede agora. Começa lá do primeirão, aquele que está num tom super bonito. Aliás, deixar a casa mais quentinha e linda com os tapetes que chegaram agora da Índia. É só passar aqui na Tribal. Exatamente. E essa linha que ele está mostrando é uma linha super exclusiva para a Tribal. É a linha Europa, tá? São peças quase... Que tapete é esse aqui, Sarita? Esse é o Saru, que é um tapete novo que a gente recebeu. Fora todos os tapetes altos, nodados, eu tenho linha Europa, o taft. São tapetes que são... É arte, tá? A gente está recebendo arte da Índia direto. E eu vou convidar você também para vir tomar um chá na Tribal, um chá em jano. Conhecer as nossas peças, conhecer a qualidade, conhecer o preço. Você vai adorar. Pode vir, você que está aí sentado. Vai ser muito bem atendido, viu? Com certeza. Vamos mostrar esse outro aqui também, olha. Tem uma variedade muito grande. São pilhas e pilhas de tapetes, como a gente te mostrou aqui, que chegaram agora da Índia. Você pode aproveitar. Olha, o toque, gente, é uma coisa impressionante, viu? Tapete ao meio. Esse aqui também, né? Que chegou agora. São todas peças exclusivas. Você vai levar em tons terras, claros, escuros. Eu queria dar uma atenção especial para o Antique. Esse é mais rústico. Ele é mais rústico. Ele é atingido com tons vegetais, em tons terras, tá? É realmente uma exclusividade só da Tribal. Agora eu vou te dar uma ideia de preço também, tá? De tapete da Tribal, para você ver que não é só essa maravilha toda, que nem eles têm preço bom também, importação direta para você. Quilinga B. O Quilinga B foi anunciado... A precha, hein, Sarita? Não, foi anunciado muito tempo por R$ 65,00. Hoje você vai pagar só R$ 49,00 o metro quadrado. Ou seja, uma peça dessa, de R$ 1,20 por R$ 1,80, vai sair só três parcelas de R$ 33,00, hein? Em três vezes ainda. Em três vezes ainda. Aqui na Avenida Ibirapuera? R$ 2195. Telefone? 5052-9755. Olha, ele está te esperando. Quanto tapete da Índia? Aqui na Tribal. Agora...